Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos ao episódio número 60 aqui da nossa série de Arque Olimpos. Hoje nós temos aqui uma missão muito legal, que é finalmente domar a primeira criatura Spirit, pessoal. Pois é, eu desbloqueei no vídeo anterior, não sei se vocês viram. Caso vocês não tenham visto, peço por favor que vão lá assistir, porque garanto que tá bem legal. Ó, eu vou guardar algumas coisas aqui que eu não vou usar agora, gente. Então, como por exemplo, troféu. Tô cheio de troféu aí, mano. Poderia vender isso aqui, né? Mas enfim. Também peninha, Primal Blood, entre outros aqui. Tudo isso pra quê? Pra gente conseguir fazer o nosso item aqui, que é o nosso Spirit Orb, gente. Eu não vou mentir, eu já vi aqui que dá pra fazer, ó. Dá pra fazer até... não, dá pra fazer um só, né? Beleza, tá tranquilo. O que precisa pra fazer mais são ovos. Eu acho que até dá pra fazer mais. Preciso de mais, gente? Peraí, vamos ver. Eu acho que não. Eu acho que hoje domando um Spirit tá suficiente, beleza? Dá, dá pra fazer mais, mas eu não vou fazer por enquanto, tá? Mas antes da gente decidir qual criatura que a gente vai domar, porque hoje eu vou... Meu critério hoje vai ser nível, gente. Eu vou ver qual que tem a... Disponível com nível maior pra eu domar. Até porque são poucas criaturas de Spirit que a gente tem pra domar, beleza? Mas antes de mais nada, gente, tem uma outra coisa que eu quero muito fazer, que é isso aqui, velho. Bone Meal, ou seja, esse aqui é um item, galera, que ele é usado pra gente domar uma criatura que se chama Skeletonized. Criaturas, né? Na verdade, eu acho que só existe o Rex Skeletonized. Vamos ver se tem aqui. E eu gostaria muito de domar ele. Eu tenho certeza que ele é forte. Ó. 480? Até daria, gente. Eu tenho que ver. Eu vou dar um bisu nesse cara, pessoal, e vou ver quanto que ele come, tá? Se é só um osso, é mais. Eu já, sinceramente, nem lembro. Outra coisa. Que mais? Que mais? Que mais? Vamos aqui de... Eu gosto de voar com esse cara, gente. Eu achei ele bem legal. Que é o nosso Fable Griffcorn. Mas antes disso... Acho que não tem mais nada pra pegar aqui, né? Peguei o Spirit Orb. Ok. Vamos dar uma olhada nesse Skeletonized. Deixa eu ver de novo onde que ele tá. Ele tá ali embaixo, né? Tá, beleza. Eu marco as coisas aqui mais ou menos pela região que ele tá e não pela coordenada, tá, pessoal? Acho que é mais fácil. E criaturas espíritas, galera. Ó, a gente tem Grifin, Tilacolel, Espino. Espino eu já tomei assim, né, velho? Que é... O bicho é meio vacilo. Dodô. Giant Bee, que seria a abelha, né? E o Rock Elemental, que é o Golem. Queria muito domar um Golem, gente, mas nesse nível não vale a pena. Giant Bee, 360. Por que que eu tô filtrando, gente, pelo nível, tá? Eu já explico... Ó, o Dodô é bom, mas eu acho que Dodô é meio... Sei lá. A gente pode até domar um Dodô, gente. Espino tá meio fracão. Opa! Olha esse Tilacolel. É, o Tilacolel, gente. Não tem como, tá? Ele tá nessa região. Beleza. Vamos indo lá. Galera, por que que agora é imprescindível a gente domar criaturas com nível absurdamente alto, tá? Por quê? Ah, deixa eu ver onde que tava cri... Ah, tá pra esse lado, cara. Beleza. Por que tem um boss aqui que se chama... Eu nem lembro o nome do boss que a gente vai enfrentar. Que é o final mesmo. O final do final, gente. Cara, ele é muito poderoso. Quando eu falo que é muito poderoso, é assim... Uma criatura mais poderosa do que tudo que vocês já imaginaram no Ark, galera. É sério. Pra vocês terem uma ideia... É... A gente não sabe... Ó, ele tá aqui, ó. Beleza. A gente não sabe nem se vai conseguir derrotar ele. E conversando aí com o pessoal, gente... A ideia vai ser unir muitas pessoas do servidor. Tipo, quanto mais melhor, mas o ideal seria pelo menos umas 10 pessoas pra tentar fazer um arranhão na criatura. Ele é tipo... Sei lá, mano. Ele é muito forte. É o Bills do Ark, sabe? Então, vamos ver. Eu quero acertar essa flechinha nele, gente. Ele é pequenininho, né? Tô com medo de errar. Tum! Aí... Corre, galera. Que criador espirito não é. Flor que se cheira, hein? Pera. Já dei espetadinha nele. Ó, ele foi pra lá. Só que o ruim é o seguinte, galera. Essa flecha origim... Ah, mano. O que que tá acontecendo com essas origim vacilas, gente? Ela não tá dando o torpor que ela deveria dar, ó. Viu ver, ó? 19 milhões de torpor. Ele é pequenininho, né? Ele é bonitinho. Tá aí vacilando, cara. Eu acho que ela não vai dar o torpor total ali nele. Vacilo demais, velho. Ó. Ele acaba esse tempo aí. Ele até vai subindo mais, mas tem uma hora que para. Pelo menos foi assim no vídeo passado com o Espino, né? Agora, sinceramente, não sei como é que vai ser. Espero que continue. Ele não tá vendo a gente aqui em cima. E o torpor, ó. Tá moendo, gente. Tá moendo. Tá subindo ainda. Uh! Nem vou comemorar ainda, né? Porque sabe como é. Ó! Só de pisar no metal, ele quebrou a pedra, gente. Ele é forte. Tilacolel é uma das criaturas preferidas minhas, gente. Então, é óbvio. Eu vou querer domar esse. Eu vou querer domar o caos também. Vou querer domar tudo que é tilacolel que existe. E eu já vou correr ali. Tem uns bichinhos que podem atacar ele. Nossa, velho. Não consigo nem olhar para ele direito. Mano, só come esse treco aí. Aê, moleque! Nível 600, gente. Vai zoando. 899. Claro que eu vou testar ele, gente. Mas calma lá. Calma lá que eu preciso ver o Skeletonized, tá? Ele tá aqui nessa região. E vamos ver... Opa! Mega Raptor. Mega Raptor. Ó, o Skeletonized, ele é um tiranossauro grandão, gente. Então, não deve ser difícil de achar ele. Até porque, geralmente, ele tá causando, né? Ah, não é aqui, velho. É lá na outra ilha. Naquela outra ilha. Uh! Bora! Ah, é aqui na ilha do vulcão. Nossa, nunca tinha visto o Skeletonized aqui. Cadê você? Não estou vendo ainda. Tá um sol insano aqui. Beleza. É muita base aqui, gente. Daí não dá para ver direito as coisas, ó. Tudo bem que, ó... Renderizou agora a base do camarada aqui. Ou já morreu, ou tem outro local, gente, ó. Argentavis Origins. Ah, e tinha um Origins ali perto de casa também, né? Eu vou querer Origins, galera, para a gente farmar, ó. Mas tem Origins aqui. Tem aquele cara ali que é um Kentro Primal. Cara, eu vou ter que procurar de novo, gente. Cadê o Skeletonized? Será que ele já foi para a vala? Tomara que não, né? Ó! Não, está aqui. 73, 30. Hum. Está mais para lá, ó. Muito bem. Ó, essa explosão... Será que é dele isso? Não, não é dele, não. Ou é? Na teoria, galera, era para ele estar aqui, ó. Ah, ele está ali, ó. Tá, ele come um Bonnie Meal só, galera. E ele tem poderes como se fosse criatura celestial, né? Mas... Vocês estão vendo que ele não é muito forte, galera? Mas essa criatura ainda evolui. Calma. Calma. Eu vou domar um nível mais alto, gente. Esse aí não vale a pena, tá? Mas ele é bem legal. É uma das criaturas que eu mais curto aqui no Ark, porque ele é muito versátil, galera. Ele faz coisas muito diferentes, tá? E por último, e não menos importante, galera, eu gostaria muito de pedir o like de vocês, porque, ó, esse vídeo vai ser louco. E vai ser mais louco ainda se eu achar aqui no meu scan uma outra criatura que seria o Tila Coleu. Ó, apareceu mais um Spirit. Ah, vacilinho, né? Opa. Ah, galera, eu queria um Caos Tila Coleu. Queria domar o casal. O casal não, né? Mas a duplinha aí, Spirit e Caos, pra gente comparar. Infelizmente, não tem. Mas eu gostaria muito de pedir o like. Bora bater nossa meta de 3 mil likes, gente. Agora tá bom da gente fazer uns vídeos especiais aí, ó. Domando dupla Caos e Spirit. Episódio, sei lá, de uma hora aí. Então capricho no like aí. Bora bater nossa meta. Vocês sabem que aqui, ó, promessa é dívida. E se inscreve no canal se você é novo por aqui. E é claro, dá o like no vídeo aí, mano. Eita, nós vamos descendo aqui porque eu preciso fazer a cela dele. Olha como é bom esse grifinho, gente. Eu adoro muito ele. Ele é muito rápido. Ele é muito tranquilão. E não é bugado, igual certas criaturas, né? Não, Mantícora. Pois é. Então, beleza. Spirit Tila Coleu. Eu vou dar uma olhada aqui nos status dele, gente. Porque eu quero ver se ele é realmente topzera ou não. Cara, a gente deu um pouquinho de azar, pessoal. Porque eu sempre olho o dano e vida. A vida dele até é boa. Mas o dano não é tão bom. Significa que ele é ruim? Não, significa que ele é mais ou menos, tá? Pelo nível dele, ele é bom. Sim. Spirit Tila Coleu. É esse aqui? Não, esse aqui é do... É. Tem polímero, velho. Beleza. Ainda bem que dá pra fazer. Vou até puxar outra daqui pra... Dá pra fazer essa? Não tem Celestial Soul nessa bagaça, galera. Cara, a gente precisa matar a criatura Celestial, gente. Tá dando ruim o negócio aqui. Então, beleza, cara. Vamos lá. Ah, uma coisa, pessoal. Eu nem testei aquela espada ali. Eu gostaria de testar ela daqui a pouco. Ai, sobe. Olha como é legal ele, mano. Cara, Tila Coleu não tem tempo ruim, galera. Não tem tempo ruim mesmo, tá? E é claro, a gente começa o farmzinho testando coisas básicas. Mano. Tá, por que eu gosto tanto de Tila Coleu, gente? Primeiro, ele ataca muito rápido. Muito rápido mesmo. Não é o mais rápido de todos, tá, gente? Mas, assim, em comparação com outros aí, ele é mais rápido. O que mais? Ele é muito versátil por poder escalar tudo que a gente quer, ó. Vamos, cara. Vamos, ó. Vai subir aqui? Claro que sobe, ó. Claro que sobe. Não tem tempo ruim, não. E eu precisava achar a Megalane, né? Agora que eu lembrei. Ah, não. Isso aí é na outra série. Buguei, galera. Buguei. Megalane é na outra série. Tá. Mas, como eu estava dizendo... É... Vamos farmar aqui com ele. Oh, criatura elemental. Ótimo. Pra gente pegar um pouquinho de pena. E eu ainda não testei a sua habilidade principal. Criatura spirit, galera. Ela ganha, assim, muito. Porque ela tem uma habilidade que espalha muito e dá muito hit, tá? Eu vou tentar chegar num local bem alto pra gente testar. E olha como é versátil isso, gente. Porque ele vai andando. E ele vai quebrando tudo no caminho. É árvore, é pedra, é até metal. Só esses troncos inquebráveis aí que ele não quebra, né? Mas é bem versátil. Eu adorei isso. Eita, pega, mano. Perfeito pra gente testar. Ele matou um... Ah, ele matou um tilacoléu, mano. Oxe. Vingança dos tilacoléis. O que tem nesse drop aqui? Crop? Não quero, não. Deixa eu ir pra lá. Ó, esse urso vai tomar, galera. Foi. Não, esse aqui é uma bafurada. Ele tem bafurada ainda, cara. Vai. Eu quero acertar lá no urso, lá embaixo. Ó. É uma baita explosão. Já percebi uma característica interessante aqui dele, gente. Que ele tem uma mira boa, tá? Fato é... Criaturas... Peraí, peraí. Em quem eu tô batendo? Nele aqui, ó. Em criaturas espíritas, pessoal, a gente não tem negócio de power up e power down, tá? Só pra constar. Eu tô upando ele aqui aos poucos e eu quero testar isso aqui, ó. 102 milhões de vida, Primal. Peraí, hein? Peraí. Volta aqui, cara. Toma. Ah, não tá pegando em cheio, galera. Nossa, véi. O único ponto negativo, galera, é que ele... Dependendo de onde você acerta, ele meio que empurra a criatura. Ó. Sem upar nada, galera. Sem upar nada. Detalhe. Cara, é muito forte, galera. Agora eu não consigo ver. Morreu! Caraca, gente! Até afinei a voz aqui, mano! E ele tá batendo em alguma coisa ainda, ó. Que eu nem sei o que é. Ótimo, ótimo. Muito bom mesmo, cara. Deixa eu ver o que ele deixou aqui. Saurópode. Claro que eu vou pegar, né? Claro que eu vou pegar. São itens bons, afinal de contas. E... Eu não vi... Ele tem quanto de vida? 12 milhões? É isso? 12 milhões, gente. Eu não vi ele precisando de vida, por enquanto. Eu vou começar upando o dano e depois, quando sobrar, eu coloco vida, tá? Deixar a vida pra upar por último, nesse caso. Eita! Ah, é o Terror Bird. Esse cara é chato, gente. Esse cara é chato, ó. Mas a gente se livra dele assim, ó. Facinho. Eu percebi que ele solta umas três bolas, né, gente? Pelo que eu entendi aqui. E eu sei que nessa região, a gente tinha visto aqui uma espécie de criatura origin, que é a hora que eu vim buscar ele. Só que agora eu não consigo entender pra que lado que eu estava. Eu acho que é pra lá que tá a origem. Não consigo ter noção, galera. Ali, ó. Espacial, né? Que é o que fala. Baforada. Baforada dele bate 288 mil. É um Dairy Bear, galera. Nível 520. Ou seja, uma criatura de respeito. Não dá pra abusar também. Mas vamos testar, ó. Baforadinha nele. É, bate muito menos, né? Tirou 2 milhões, gente. Vamos usar o ataque principal. Foi. Tá. Cara, o ataque principal dele, além de empurrar a criatura... Vamos lá, ó. Na média, eu acho que vai bater quase 100 milhões, galera. Uns 80 milhões, tá? Só que eu não tô spamando, galera. Agora eu vou começar a spamar, tá? Eita. O bicho me sangrou aqui, hein? Ó, agora começa o nosso spam. Absurdo. E eu já explico melhor esse ataque do Tilakoléo, porque ele... Parece diferente, galera. Mas ele basicamente solta um monte de bola. E Spirit é isso. Que explode e vira coisa de louco, né? Uma coisa que eu tô sentindo falta aqui, galera, é mais estamina, ó. Tá caindo muito a estamina dele. Ó, eu vou parar de atacar agora. Para aí. É, ele atacou mais uma vez ali. Mas Spirit espalha demais, gente. Eu acho que deve ter mais de um ataque concentrado e provavelmente ele vai morrer, ó. Ah, a bofradinha não faz nada, né? E a mordida? A mordida dá 270 mil. É. Toma. Agora, acabou, né? Ou seja, galera. Não é igual... Como que eu posso dizer? Não é igual aquelas criaturas demoniques que... Até davam um certo dano, mas aqui a batalha é muito mais tranquila. Primeiro que ele não leva muito dano. Eu não sei só por ser mais forte ou por conta de cela. Acho que não, né? Sei lá. Mas aparentemente ele recebe muito menos dano. Ou porque ele tem mais vida. Mas, aqui, parece que é bem mais tranquilo do que você matar com outras criaturas. Se dá um ataque, e esse ataque fica batendo por mais tempo. Nesse sentido assim, tá? Mais 37 pontos de dano. Essa é uma criatura que, na minha opinião, vale a pena usar o Max Experience Potion. Ele é bem, bem, bem forte. Até então, eu posso dizer que é uma das mais fortes que a gente tem na base. Então, assim, ele é um grande candidato a ir para a batalha final, galera. Já tá sendo, tá? Claro que a gente vai afunilando essa parada aí, conforme a gente vai domando outras espécies. Mas ele tá no páreo aí, com certeza, tá? Ó. Acho que eu vou andando mesmo, gente. Vamos caminhando? Com o Tilacoléo. Eu quero chegar lá naquela ilha que tinha Primal e também tinha Origin, pra gente fazer a limpa por lá. E também matar aquele Skeletonizer de lá, que vai ser moleza. O Skeletonizer, ele é mais fraco, gente. Mas ele pode surpreender. Não vamos subestimar ele. Ó, um Tilacoléo ali. E aí, mano? Ah, deixa eu aproveitar e fazer um teste, ó. Que é a distância da baforada dele, ó. Não vai tão longe, galera. E não adianta mirar pra cima, ó. Que ela não vai. Tu nem vai me atacar, né, vacila? Eu vou passar aqui embaixo e dane-se. Ó, por exemplo, o Karno tá ali, ó. Será que pega a baforada? Ela é uma baforadinha curta, gente. Curtinha, tá? Mas é boa. É boa. E a pergunta que não quer calar é... Yoshi, é só isso? É só isso? Entre aspas, né? Eu já vejo. Já vejo. Deixa eu só atravessar essas pedras aqui. Mas eu acredito fortemente que sim, galera. São apenas essas habilidades que ele tem. Fora a mordida que tá batendo 2 milhões agora. Ó o palhacinho aqui. E aí, palhacinho? O palhacinho não tem vez mais, né? Vamos testar agora pra ver se ele tem outra habilidade, ó. Clique direito. Não faz... Opa. Esse rainho foi eu que fiz? Pera aí, ó. Ele é muito branco, né? A gente não vê nada, ó. É, o clique direito realmente não faz nada. R. Faz alguma coisa? Não. Não. Baforada. É isso, gente. É isso. Ó. Beleza. Foi bom que eu joguei esse ataque aqui. Opa, tem uma bolha aqui agora que eu vi. Porque já deu pra entender mais ou menos como que funciona o ataque dele, né, gente? Ele joga 3 bolas de energia. E essas bolas causam uma explosão absurda. Isso aqui seria... Ficaria muito mais claro se a gente subisse numa montanha. E é óbvio. Tila Coleu sobe em montanha. É o bicho insano. Então é isso que eu vou fazer. Ou se a gente jogar pro fundo do mar, ó. Pode ser também, né? Ó. Aí jogou pra cima, mano. Ó. Ah, não, galera. Essa bola explode em um monte de outras bolas. Olha isso. Caraca. Peraí, vai. Vou jogar reto agora. Ele joga pra cima, mano. Não adianta. Lindo o ataque, gente. Lindo demais, ó. Ó, um Primo ali. Não pegou em ninguém, mas... Isso não importa também. Ai, caraca. É domado? Ah, já era. Mano, a mordida dele é surreal, gente. Ela é tão surreal... Que ele mata a criatura normalzinha só na mordida mesmo, né? Galera, eu acho que vale a pena a gente usar a Max nele, tá? Eu vou usar... Eu vou guardar essas outras aqui. E agora é hora da gente upar ele com certa cautela. Eu farmei Primal Health Potion. Eu acho. Nossa. Tava precisando disso aqui, hein? Que maravilha. Vamos fazer aquele cálculo maroto aqui pra ver quanto que a gente pode upar aqui ainda nele. 114 eu posso upar. Peraí. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eita, que isso? Que susto, velho. Vou dar uma limpada aqui antes que dê ruim aqui o negócio, né? Sai, seus carniça. Beleza. Eu posso upar mais 135 níveis nele, né? De dano. Eu vou upar 134. E um pouquinho de vida. Vamos ver. 134. Boa. Velocidade. Acho que não precisa. Estamina. Ah, dois pontos de estamina, vai. E é isso, mano. O resto é em dano. Eu vou recuperar um pouco da vida dele com essa poção aqui, que é a que eu tenho mais. E ele formou uma, então é justo. E beleza, pessoal. Percebam. Olha a diferença. Ele tá dando 1 milhão e 800. Tava dando, né? De mordida. Quanto que vocês acham que ele vai dar agora? Eu chutaria... Uns 3 milhões e meio, gente. No mínimo, tá? No mínimo. Vai. Aí, ó. Acertei. 3 e 700. Tô bom de cálculo, hein? Tô bom de cálculo. Agora, a pelotinha tava dando... Agora eu não lembro, velho. Sei lá, uns 200 mil de dano. Vai também duplicar o valor. Na teoria, a gente vai matar o Origin duas vezes mais rápido. E eu acho que isso aqui é um Origin, né? Ah, um Primal. Ah, mais fácil ainda, ó. Primal, coitado, ó. Ó. Nossa senhora, galera. Olha isso. Eu não sei se... Matou. Claro que matou. Caraca, galera. Caraca. É muito forte. Sabe por que ele é mais forte do que os outros, gente? Porque esse ataque dele tem um... Tem uma parada especial. Não sei se... Ó, o Raptor tá aqui, ó. Beleza. Ele tem uma paradinha muito especial. Que ele concentra, gente. Diferente, por exemplo, dos... Demônios que explodem bombinha, galera. Quando você joga, as bombinhas espalham muito. Aqui, se você jogar numa longa distância, obviamente, ó. Por exemplo, vou tentar jogar pra cima. Não sei se vai, ó. Se eu jogar as pelotinhas pra cima, ó. Ele espalha. Espalha muito, tão vendo, ó. Beleza. Mas se você joga esse ataque concentrado na criatura da sua frente, galera. Todas as explosões vão concentrar em um ponto só. E é isso que tá acontecendo. Em uma área pequena ali. Por isso que ele dá tanto dano. Aqui é meio perigoso porque essa criatura reflete dano. Ai, caraca. Ainda me desmontou. Mas morreu, ó. Cara, não deu nem tempo dele fazer qualquer coisa com o Tilacolel. E esse cara aí já me deu trabalho, gente. Cadê o Tilacolel? Tão vendo nada, velho. Eu vou pegar o loot aqui primeiro. Cérebro de halo. Não quero. Oxi. Pra onde que ele foi, galera? O... Ai, caraca. O Esqueleto Nized tá ali. Ah, ele veio aqui pra trás. Por quê? Ai, corre, corre, corre. Bom, não precisa nem falar, né? O Esqueleto Nized não vai fazer nada nele, né, gente? Nada, nada, nada. Inclusive, eu vou atacar ele daqui, ó. Ele tá ali, ó. Não vai fazer nada. Coitado, né? Coitado, uma baforadinha. Duas mordidas já acabam com ele, ó. Matei. Não, não matei, não. Opa, mas ele... Ih, vai zoando, galera. Esse foguinho do Esqueleto Nized, olha o que tira da vida dele. Além de deixar ele encasulado. Nossa. Ó, a Argentavis vindo. Tá vindo, ó. Beleza, eu vou jogar aqui no chão, ó. Pegou uma só, ó. Pegou uma só. Nem sei se vai pegar nela, ó. Nossa Senhora, galera. Vigimaria. Tá incrível isso aqui, gente. Das criaturas demônicas... Entre as criaturas demônicas, comparando com ele, pode crer que ele tá mais forte que todo mundo, gente. Pode crer. Ah, tem o Terror Bird lá no 6 das quantas. Tá mais forte que o Terror Bird. Garanto. Garantido, véi. Como que eu garanto, galera? Ó, mais um Origins lá. Beleza. É outra, a Argentavis. Ele mata mais rápido, gente. É simples assim, tá? E uma pena que agora... Oh! Conseguimos mais uma. Aê, XP Potion, galera. E quem me deu foi a Argentavis. Ah, esse cara... Ah, não, velho! Que isso, cara? Galera, eu consegui spawnar aqui perto. Olha o que eu vou fazer, ó. Só vou dar um subinho neutro aqui, ó. Isso. Ataca esse alvo aí, ó. Esse alvo vacila aí, ó. Esse alvo. O bicho não solta ele, mano. Ele não vai morrer, né? Eita, pega! Nossa senhora! Não, não, não. Me mata de novo, não. Sai fora. Ele tá correndo com o bicho no rabo, galera. Que... Nossa, tem um Origini. Ai, caraca. Eu consigo pegar. Ai, não, não, não. Sai fora, véi. Corre pra água, corre pra água. Solta ele! Aí, ih... Ah, Raptor. Sai fora, meu amigo. Nossa, ele vai matar tudo. Ele vai me salvar, galera. Olha que herói que ele é. Eu vou ir pra cima da explosão e ele vai me salvar. Falando pra vocês, mano. Aê, já era. O Primal Kentro, ele matou. Tá, eu só tenho que achar ele agora, porque é uma parada difícil, tá? Ah, ele tá me seguindo. Eu tava correndo achando que era uma criatura. Enfim. Opa. Matou o Kentro facinho, facinho. Olha esse aqui, ó. Vai na baforada, gente. Quer ver, ó. Baforada nele. Maravilha. Dá mais do que 5 milhões. Tranquiles. E agora, eu queria matar, ó. Aquela Origini que tava aqui. Ó, tá lá em cima. Beleza. Ah, mas o Tilakoléo não alcança. Vocês que pensam, mano. Olha isso aqui, ó. Vai, meu filho. Vai. Mostra que você escala montanha. Mostra que você escala mais montanha ainda. Você vai buscar essas Argentavis aonde elas estiverem. Vou tentar atacar daqui já, ó. Olha isso, galera. Ele sobe atacando já, ó. Isso. Vim buscar. Tá, pega, véi. Que isso? Cuidado aqui, hein. Beleza. Matei os carinhas que estavam aqui. Como é que eu vou chamar a atenção dela ali, ó? Eu acho que eu vou acertar ela agora, hein? Não, não vou. Aí. Vai vir, vai vir. O legal é deixar ela vir pra cá, ó. Por que pra cá, ó? Porque aqui a gente tá no reto. Eu já vou atacar no chão, ó. Olha a vida dela, gente. Ela nem caiu na explosão. Ela só vai... É, acho que valeria a pena eu jogar de novo. Mas, ó. Olha a velocidade que é drenado isso, gente. Não é possível que o caos seja mais forte que isso, será? Ó, agora vai... Agora já era, né? Ela tá querendo regenerar a vida aqui, ó. Ó, explodiu agora. Mais uma nela. Eu só ataquei uma vez, gente. Só ataquei... Com dois ataques a gente mata um Origin, galera. É esse o ponto que eu queria chegar, tá? Dois ataques matam um Origin com muita facilidade. Muita tranquilidade. Ah, se fosse um Ivern Origin, eu ia buscar. E, pessoal, vou ficando por aqui, então. Eu acho que eu não preciso falar mais nada, né? A criatura, por si só, provou o valor dela. Deixa eu pegar os lutes bons aqui. Que tem bastante coisa aqui que a gente pegou, hein? Tem alguém ousando me atacar? É a impressão minha. Sei lá. Mas é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Não esquece do like. Esse foi o Espírito Tila Coleu, o mais poderoso até agora. Até quando que vai durar esse reinado? Não sei. Vamos ver, tá? Até a próxima. Valeu. Fui! Não esquece do like, hein? E aí E aí Obrigado.